Música Eu soco bem desde que eu nasci Tava na barriga da minha mãe Aí a minha mãe virou Meu pai falou assim, Flora Ele chutou Aí meu pai falou pra ela assim, Julino Não é chutou Ele lançou Isso é bom Essa mulher casa, por exemplo, que tá aí Todo mundo pensa em jogar futebol Depois de jogar num clube Sair de escolinha e entrar no clube E do clube pra seleção Na seleção você é campeão do mundo Pra lá tem mais Você pode parar que você já fez tudo que tinha que fazer É o lápis da carreira de um jogador de futebol Pra você entrar na seleção do seu país E ser campeão Que valendo Participar de uma resenha com Gerson É sempre maravilhoso E vocês vão ver nesse vídeo Em comemoração aos 50 anos do TRI Papos que nossa equipe Teve com vários desses ídolos Vocês vão ver agora, por exemplo PC Cajú, Jairzinho Ivelino Todos fazendo questão De relembrar fatos marcantes Dessa trajetória E nomes que foram muito importantes Como João Saldanha O Brasil estava precisando de uma De alguém diferente Uma renovação Para ser treinador da seleção brasileira Principalmente após o desastre Na Copa da Inglaterra Que foram convocados 44 jogadores Vários foram cortados Na viagem para a Europa Enfim, uma bagunça total E logo de cara Para quebrar com o bairrismo Que já existia Ele convocou as 22 feras Da seleção brasileira Que foi a base Santos Botafogo E Cruzeiro Isso aí já foi um Fator principal E já escalou O time titular E o time reserva Tamanha qualidade Que existia No futebol brasileiro na época Quem era reserva mesmo Lógico que eu não queria ser reserva Mas tinha que se contentar Porque os titulares realmente Eram do mesmo nível Mas ele criou um ambiente favorável Principalmente para quem não está jogando Se preparar para a hora Que tivesse uma oportunidade Entrar como titular Trabalho excepcional A seleção brasileira Classificou-se invicta Perdeu para ninguém Gustão, se me engano Acho que fez 26 gols Perdeu não sei quantos Jairzinho também Mas tudo isso devido A inteligência E a sagradicidade De João Saldanha João Saldanha Já se mencionava Como o primeiro Homem E primeiro Cidadão Formado Formado E capacitado Para ser o líder E ele mesmo dizia Eu não entendo Porque que esses treinadores Atuais Não querem Assumir a titularidade Da seleção brasileira Mas eu já estou preparado Para assumir Essa questão De tempo Quando o presidente da ACBD Decidia E além disso Ele botava a mão aqui no bolso Já tinha um papel Além disso Eu já tenho As minhas 22 feras Nunca no futebol Hoje Sempre A gente vai conseguir Ter um time igual o Brasil Montando em 70 Aqueles 11 Aqueles 11 Félix Talos Alberto Brito Piazza Everaldo Clodoaldo Gerson E aquele Dali para frente Aquela frente Com os camisas 10 Jairzinho Custão Você Pelé Mas esse time de 70 Já veio em 68 Foi a excursão que nós fizemos Nós viajamos Só não foi o Pelé E a maioria Praticamente Acho que 70% Daquele grupo Teve em 69 Na eliminatória E em 70 Na Copa do Mundo Quando mudou o Zagalo Você sentiu ali Que apareceria um lugar Para fazer um time? Não, não Porque o titular Era o Edu voando O Edu maior ponto esquerdo Que eu vou jogar na minha vida Jogou muita bola Não, é impressionante Que jogava Tanto é que na eliminatória Ele foi considerado O maior jogador Na eliminatória Jogou demais Quando ele nos convocou Ele já tinha o time dele na cabeça A convocação que ele fez Ele já tinha o time Já tinha os onze Ele já tinha os onze Quando eu cheguei Ele falou assim Olha Você É o meu ponto esquerdo Mas eu quero o Edu Do Santos Ele me deixou à vontade Só falou isso Eu quero o Edu Do Santos Nas eliminatórias Para que vocês tenham uma ideia Do que era Jogar futebol O time considerado reserva Nos coletivos Que nós fazíamos Era Clodoaldo Diceu Lopes Rivelino E Paulo César Caju É verdade que lá na Venezuela Seu João cobrava vocês E jogou fora Já para o vestiário Depois do problema É Teve um probleminha lá Que Pô Terminou o primeiro tempo Zero a zero Zero a zero Com a Venezuela E tal Todo mundo Vamos para o vestiário Vamos para o vestiário Fazer o que? Não jogaram Não tem ninguém cansado Ninguém jogou E daí de repente Ficamos ali no campo Ele falou Não Vocês tem que fazer alguma coisa Ninguém jogou Para Vamos Fazer aquilo que nós estamos acostumados a fazer Porque nós vinhamos de uma vitória Na Colômbia E Que era muito mais difícil E aí no segundo tempo Foi aquela moleza Foi cinco Uma coisa assim Cinco a zero Uma coisa assim E não tinha para o Brasil antigamente Não tinha esse negócio de Não ficar fora de copo Porque aqui na América do Sul A gente comandava né Ele teoricamente Era um excepcional técnico Ele não tinha aquele negócio De treinar goleiro Como o senador fazia Mas ele Ele tinha uma vivência Uma noção muito grande Apesar de ter sido jornalista Saldanha não foi jogador de futebol né E ele convocou a seleção Mas ele teve uns atritos E todo mundo pegava no pé do Saldanha Teve um dia que ele explodiu Inclusive o treinador do Flamengo Que era o Strick Na época Andou falando umas bobagens Para o Saldanha Ele saiu da concentração Para pegar o Strick Foi um perereco Lá na concentração né E O negócio foi resolvido Mas a CBF Que sou João Avelange Achou por bem Tirar o Sr. Saldanha Porque Ele estava Andava muito nervoso Era uma pessoa Que Que estava Brigando com a imprensa Brigando com todo mundo né Então Ele saiu O campeão entrou Jogos como treinador Conseguindo Noventa e nove vitórias Foi o técnico que abriu o mercado Para dezenas e dezenas De outros treinadores brasileiros Você é um nome Você é um nome Você é uma história Você Zagalo É como os diamantes Os diamantes São eternos Aplausos Vinte e dois convocados Hoje parece que vai Um goleiro a mais né Era dois goleiros A sorte É que nessa Quando nós fomos pro México Nós fomos de janeiro A junho Treinando Ficamos lá em Irapuato E o Rogério Ponta-direita Que era do Botafogo Sofreu uma lesão muito séria E não teve Condições de continuar Então o Leão Foi reintegrado ao grupo Essa era a seleção Da Copa Essa Inclusive Foi uma foto De uma revista Que colocou o time ideal Que tal Félix Carlos Alderson Caziaza Brito Clodoaldo Marco Antônio Eu, Gerson Tostão Pelé E Rivemino E o Nocaute Jack Também Eu saí daqui Realmente como titular Eu acho que assim Graças Por uma graça maior Talvez assim Tudo que eu queria fazer O Jaizinho fez Talvez até melhor Do que eu faria Então eu acho que o Jaizinho Realmente ocupou esse espaço E foi uma grande Conquista que o Brasil teve Graças a atuação desse Ponta Não poderia ser eu Mas foi o Jaizinho Que fez aquilo Que eu gostaria de fazer Eu realmente Foi uma grande Frustração Eu não poder Atuar Eu até pedi para sair Vim embora Queria vir para o Brasil Mas o pessoal Reuniu o Carlos Alberto E disse Não, você vai estar com a gente Três meses aí Treinamento Você é útil E tal Então você tem que ficar E me convenceram a ficar E eu recebi a incumbência De ir junto com o Parreira Que era preparador físico De ver os jogos Dos adversários do Brasil Então isso para mim também preencheu Aquele vazio Porque eu pude fazer fora de campo O que eu gostaria de fazer dentro E eles tentaram me recuperar Até o último momento Porque eu até pensava que ia sair A convocação de um novo Ponta Resolveu chamar mais um goleiro Foi o Leão Entrou na minha vaga Porque tinha opção também Não só do Zezinho Jogar na ponta Como o Edu Então assim Vamos chamar mais um goleiro Porque foi uma inovação também importante Mas foi uma frustração enorme Porque o difícil é você chegar lá E ter essa condição De jogar e não jogar por uma coisa Que ninguém descobria Que a gente percebeu A importância do alongamento Na atividade muscular Quer dizer Hoje quando eu vejo Ainda vejo Os jogadores estão sofrendo isso E ainda não perceberam Que precisa alongar E dar tonicidade muscular Se você tem essa preparação E a maioria dos jogadores jovens Hoje já tem Já entram E já são preparados A condição A performance é outra E a longevidade também Mas ele introduziu muito diálogo Muita democracia Para vocês conversarem E acertarem O que fazer dentro É isso aí Isso é isso mesmo Tanto é que na Depois que ele Já tinha o time dele na cabeça E tal Então nos primeiros jogos Ele falava Ele fazia a pré eleição Aí falavam para a comissão técnica Todos Vambora Vambora Vão sair Ficam vocês Ficam vocês Porque vocês É que vão jogar Vocês é que tem Que decidir O que fazer E o que não fazer Tanto é que houve aquela mudança Contra o Uruguai Que o Clodoaldo Acabou fazendo o gol Porque o Jesse É então Porque o Jesse Estava sendo muito marcado Porque o Jesse Não podia tocar na bola Que os caras chegavam Sabia pouco de bola Nossa senhora Nem todas as vezes É o treinador Que decide O jogo uruguai É um jogo chato Eles fizeram uma cagada Do covilho A bola pegou na canela dele Entrou Enfim E a imprensa inteira Semana era já Semana inteira 500 jornalistas brasileiros Enchendo o saco Era forra Ninguém tem essa porra no mundo Forra de cinquenta Amazônia Belém Mundo inteiro Ele não era nem nascido É porra Em que cinquenta Não era nem nascido Em 49 Porra Enfim Mas tinha um cara Que tava incomodando Maneiro Marcando Não deixava o Jesse Jair jogando Organizar Aí não foi o Zagallo Que jogou bola pra caramba Mas não Foi ele O Carlos Roberto O cara tá me marcando Falar com o Corrola Pra o Corrola sair O Corrola nunca tinha feito gol na vida Nem no Santos Nunca tinha feito gol na vida Nem em coletivo Porra Mas era um volante Que não dava pontapé em ninguém Mas não saia Não avançava Esse filho da mãe Roubou uma bola Faltando dois minutos Pra acabar o primeiro tempo Eu ia entrar no lugar dele O Jesse ia pro volante E aí todo feijão Pegar a urbinha Era todo duro O lateral direito Do lugar E porra Enclou do óleo Pegou a bola Meteu a bola no Tristão E arrancou Entrou como meia Recebeu a bola do Tristão E entrou Aí o Tristão meteu uma bola pra ele Linda Até hoje você pergunta pra ele Como é que ele chocou A bola que ficou pra ele A bola que ficou pra ele Ele só entrou do outro lado E empatou o jogo Aí eu voltei pro banco Mas não tem nada Tudo certo Eu tô dizendo Tudo favorável ao Brasil Mas tudo é iniciativa Do jogador né Uma pergunta assim Curta e grossa O Everaldo jogava mais que você Pra ser titular Eu não sou humilde pra falar o contrário A favor Eu sei que eu jogava mais E o Brasil sabe que eu jogava mais Do que o Everaldo O Everaldo era marcador Eu era apoiador Era a única diferença entre nós dois Eu fiquei de fora porque o Everaldo Marcava mais E lá atrás nós estamos precisando Inventamos o Piazza de quadro zagueiro Piazza foi inventado Por que jogar Piazza e Marco Antônio E não jogar dois marcadores Que seria Piazza e Everaldo Eles optaram O Zagallo optou bem E graças a Deus Conseguimos o nosso título E o Marco Antônio De bola era muito mais jogador Que o Everaldo E quem decidiu né Foi o grupo né Então o Everaldo era mais Marcador E menos apoiador Que o Casalberto já apoiava Então Tecnicamente o Marco Antônio É muito melhor Mas como se machucou O Toio Everaldo Deu certo Ficou lá Ele não tirou Então Aquele lado ali A gente sabia que não tinha Muito o que fazer Porque ali já tinha uma marcação Agora O problema todo É que isso tudo Tem que ser discutido Com todo mundo Porque todo mundo ali É jogador Quem está dentro Quem está fora Todo mundo é jogador É Então você tem que discutir Então você de fora Por exemplo Não está direito Está jogando muito para cá Sua voz É É voz Forte Que vai ser analisada Que vai ser discutida E se for a verdade É essa a verdade Você tem um esquema montado É Você tem plano A E plano B Montado Montado Mas chega lá na hora Bola vai para ele Está tocado Entrou uma aqui Entrou outra ali Ele tem a jogada preparada Aí ele vai dar um drible no cara E vai embora Tudo bem Está vendo isso Tudo certo Então você tem a sua parte Que a sua parte É dividida com esquema Em termos Em termos Porque se eu se mais fazer O que eu quero fazer Eu vou fazer É porque você fez o gol da Itália Contra a Itália Foi uma ação individual É claro Independentemente de qualquer outra coisa É Você não tem que olhar para ninguém É Exatamente Escala seleção Que seria do Saldanha Na Copa do Mundo Saldanha Leão Oado Lateral direita Carlos Alberto Torres Baldoque Joel Marco Antônio Clodoaldo Gerson Rivelino Aí vem Rogério Roberto Miranda E Paulo César Caju Seria campeão Pelé era banco Pelé era banco Era de seu óbito que ia jogar Era outro time Era outro time Com Treinador Tem treinador Que tem a sua O seu pensamento Tem outro Tem outro No caso O Zagallo Optou por outro time Agora A opção do Zagallo Tem o Ibizu Tem o Ibizu Alguém falou Coloca esse Coloca aquele E deu certo Ninguém está errado Agora Você acha que essa do Saldanha Também seria a Cantando o Mundo? Não Não Era mais difícil Nós fizemos uma coisa em 70 Que o mundo Não sabia Faquete Lateral esquerdo Era um grande amigo Faleceu Italiano Faquete Na época não tinha filmagem Era slide Rogério Machucou Ficou Rogério Parreira Indo para as cidades Onde o Brasil Iria jogar Depois Então No slide Nós vimos a marcação Da Itália No caso A Itália marcava A homem Suposição Jair ponta direita Jair caísse para a esquerda O Faquete ia atrás dele Então ficaria Lateral direito Da Itália E ficaria O lateral esquerdo Aqui vado Haja visto O quarto gol Do Carlos Alberto Torres O Pelé vem Carlos Alberto vem Não tinha ninguém O Faquete estava Marcando o Jair na ponta esquerda E o Carlos Alberto fez o gol Se o João Saldanha Tivesse seguido como técnico O Brasil seria campeão também? Eu acho que sim Eu acho que sim Porque o grupo praticamente Era o mesmo Trocou um pouco O esquema Porque o Saldanha Gostava de ponta na frente Gostava de ponta atrás Mas ele podia fazer As duas funções Porque ele fazia As três funções Ele podia fazer Perfeitamente Pela inteligência dele Ele fazia ponta a ponta Sabia no fundo Ponta fechando aqui E como meia Ele sabia jogar de meia também Quer dizer que não é Qualquer um que pode Fazer três funções Hoje quem faz isso? Hoje não tem jogador igual a ele Não tem Hoje ele ia jogar De goleiro ao ponto esquerdo Tinha que dizer pra ele Onde é que você quer jogar? Quer jogar hoje aqui Vamos jogar E amanhã? Ali Não sabia tudo O Paulo César hoje não jogava Eu falei Claro que ele não jogava Ele não Ele não Eles dizem isso da nossa época Carreiro 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 weste caro Não Carreiro Eu fico Vergonha A bola de treino da gente O futebol do passado Tinha o mais cracking do que hoje Hoje nós temos poucos jogadores técnicos Naquela época Você tinha Ia jogar qualquer time Do futebol do Rio de Janeiro Ou do futebol de São Paulo Ou dos outros estados Você tinha que no mínimo se preocupar com quatro jogadores do time aniversário Era normal você ver o Flamengo, todos os grandes clubes na sua formação com pelo menos cinco, seis grandes jogadores O Jairzinho foi o jogador dos melhores que eu tive a oportunidade de atuar ao lado no Botafogo e na seleção E o jogador realmente teve uma fase no futebol do Rio de Janeiro extraordinária A única geração que de fato consolidou o futebol brasileiro, não deixando dúvida e sendo apreciado até hoje Dizem, não sei se é verdade, que é a melhor seleção brasileira de todos os tempos e do mundo também Então eu cheguei até a Copa do Mundo, então eu fiz de tudo de bom no meu trabalho Joguei uma Olimpíada no Japão, então eu fiz de tudo de bom, né? Então eu digo assim, ah não, eu já fiz a minha parte e foi legal E jogar com eles na seleção de 70, ah pô... E antes você e Dadamar Maravilha, por quem é que tinha que se escolher? Não, eu que entrava, o Dadamar não mudava de roupa Ele ficava de terno Ele ia lá pra sempre ficar de terno Estudindo a CBD? É, porque tinha uns jogadores que vicia, né? Então eu fui em todas, né? Então eu ficava pra três, porque o Rogério, ele se machucou Então o Rogério foi cortado, mas ficou na delegação Então eu ficava pra ponta direita, que era o Jair Ficava pro Tostão e pro Pelé, ficava em três posições Então o Zagallo falava assim, Roberto, você já tem que entrar Quando a gente entrar em campo, você já tem que estar todo abarrado Porque eu faço assim, você já tá dentro de campo Entendeu? Quais jogos você entrou? Eu entrei em Peru e Inglaterra E foi um jogo dos mais difíceis pra Inglaterra Inclusive o Tostão, quando me olha, eu tô aquecendo Foi que saiu a hora do gol Aí eu já falei, ah, não, agora pode sair Aí eu entrei Ah, mas ele ia jogar, tava louco pra jogar A Copa do Mundo foi pra mim o marco maior Eu acho que a gente tava começando essa caminhada E a experiência que eu consegui nessa convocação de 70 Foi maravilhosa Não só com o Carlos Alberto, mas com todo o grupo Equipe técnica, preocupação em manter o atleta em condições A palavra de incentivo dada pelos mais velhos Pessoas que já tinham passado por decepções em Copa do Mundo, por exemplo, em 66 E o Carlos Alberto, que foi pra mim um dos caras que deu muitos alertas Então a Copa de 70 marcou Me arrecendeu pra história do futebol, praticamente Você bebeu de uma fonte boa ali de 70, né? Ah, sem dúvida Você ficava assistindo ali por fora Tinha jogadores que já tinham passado pelo Corinthians Que conheci internamente o clube O Rio de Janeiro, por exemplo, é o meu grande amigo O Ábio, por exemplo, também tava há pouco tempo Mas também já tinha um conhecimento muito grande E a gente passou a ter uma experiência com aqueles caras que estavam lá Muitos deles participaram da Copa de 66 Eram os caras que puxavam as filas, né? Ou pelo menos dava início no começo de trabalho E a gente que era mais jovem normalmente E tinha vontade e disposição A gente ultrapassava os treinamentos, né? Mas foram pessoas que mostraram o caminho certo pra gente Eu sou muito grato a eles O Carlos Alberto, o Brito O Papagaio, o Gerson O Caju, né? Que a gente jogava contra Mas a gente pegava informações dele O Edu, que a gente ficou um tempo de... Longo treinando junto Mas quando jogava contra Era um problema sério pra eu marcar Então ali eu peguei muito mais experiência E madureci, né? E graças a Deus eu vim pro Corinthians Já numa situação bem privilegiada Já que nessa época eram quatro zagueiros Tinha um protedor do Zaga lá Que era um só Você viu que na Copa de 70 Já que você não tava no meio Deixa eu ficar entre os quatro zagueiros, né? É, é Só que eu não... De fora que você nem ficar Não, é Eu falo Quem vai à seleção tem que ter o espírito De ser um soldado a serviço da pata Uma vez selecionado naquele grupo de 22 Hoje são 23 Você tem que procurar o seu espaço No time Quer dizer, depois de estar entre os 23 Você está entre os 11 Depois que você estiver dentro dos 11 Você tem que procurar estar jogando Ter o seu espaço entre os 11 Se possível Na posição que você sente mais confortavelmente Ou que pode traduzir no melhor rendimento pra equipe Se não é naquela posição que você sente mais à vontade A exemplo do que aconteceu comigo na Copa do Mundo de 70 Fui pra quase zagueiro Aí eu acho que o jogador que tá na seleção Vai naquela que o treinador achar melhor Ele pode até se prejudicar A sua atuação técnica A sua atuação individual Mas o que ele tem que pensar Aquilo ali Tá tentando E deve ser pensado No sentido de conjunto Então se eu tô sentindo um pouco prejudicado Um pouco Mas a equipe tá se comportando bem Naquela função que eu tô executando Aí é que conta Foi o que aconteceu felizmente comigo na Copa do Mundo de 70 Antes do jogo Brasil-Inglaterra em 70 O técnico da Inglaterra Que é o Alf Hansen Ele mandou um olheiro Pra ver um jogo de vocês contra a Romênia O olheiro ele voltou pra falar com o Hansen E ele disse o seguinte Ele falou O senhor pode ficar tranquilo Porque com o pé direito ele não pega um ônibus E o Hansen virou pro olheiro e falou É Mas com o pé esquerdo ele abre uma lata de feijão E nós saímos aqui Pra você ver Totalmente desacreditado Totalmente desacreditado Tanto é que Achava que nós não íamos passar da primeira fase Porque Porque era um grupo pesado Porque a Inglaterra era uma atual campeã do mundo A Tchecos Lováica era campeã da Europa E a Romênia era sensação E chegava o Brasil E ninguém acreditava Então aquela seleção realmente Foi uma seleção diferenciada Foi uma seleção que culminou Eu acredito que Um dos gols mais bonitos em termos de Copa do Mundo Em termos de coletividade Onde que oito jogadores do Brasil Tocam a bola e termina com o nosso capítulo Que Deus levou Mas Terminando com aquela finalização Então aquilo lá Acho que foi o O marco final Daquela seleção Mostrou o que foi aquela seleção Mas mesmo assim A gente Pô É gozado Porque é impressionante O primeiro jogo O primeiro jogo Contra a Tchecos Lováica Tanto é Então Tanto é que os caras falam Pô Riva Qual o gol que é importante Eu falo Eu acho que é muito importante Aquele gol que eu fiz No momento que eu fiz Que eu tinha a dificuldade De fazer o gol de falta Nós perdemos 1 a 0 Empatamos Nós aí começou o time a crescer E a vitória de 4 a 1 Fez muito bem Para a nossa equipe Nós mostraram Pô Pegamos a Tchecos Lováica Pera um pouco Campeão da Europa Pô Metemos um chocolate De uma certa forma Depois acalmou Nós metemos 4 Mas aí começou a vida Daquela seleção E se tivesse mais jogos Acho que Porque se você for analisar Aquela seleção Ela foi um crescimento Todos os jogos Teve os problemas Teve jogos difíceis Para mim O jogo mais difícil Para mim foi contra A Inglaterra Que poderia ser Poderia ter tido Qualquer resultado Ou 1 a 0 Para eles Ou 2 a 1 para eles Ou 1 a 0 para nós Como foi 1 a 0 Mas foi um jogo Realmente complicado Porque eram Atuais campeões do mundo Nós nos classificamos Com tranquilidade A gente tem uma adoração Para o Zagaro E um respeito Muito grande E foi um treinador maravilhoso Para mim Eu considero Um dos maiores treinadores Que eu trabalhei na minha vida Não é porque eu joguei Me colocou Porque sabe muito de bola Não, porque a maneira Como é que foi Quando ele chegou Para mim riva O Chirol Tera Nem treinei O Chirol virou para mim Riva E vai te botar na ponta esquerda Falei Porra Chirol Que ponta esquerda é essa aí Aí que tem essa liberdade Quando ele veio falar comigo Falei Não, eu quero que se você Perder a bola Eu quero que você Formar um meio de campo Você é o Gerson Com o Levaldo Você voltou nessa função Ah, mas você vai dar liberdade Porque o Gerson Era um jogador Que não ia muito Ele só ia Ele tentava ir na boa Então eu passava na frente Então ele deu essa liberdade Para mim Eu me sentia à vontade Porque se eu fico Parado na ponta esquerda Parado Parado Pô, eu ia falar Pô, eu vou jogar Tanto é que os gols Eu fiz o gol com o Turuguay Foi por dentro O terceiro gol Praticamente Que era com o meio Vindo de trás O Pelé rolou Para mim Mas ele ficou Contra o Peru Entrando também Com uma meia esquerda Que o Tostão rolou Para mim Então essa liberdade Que ele me deu Mas eu tinha uma função Pô, tem a final A final você falou Do lance do quarto gol Lógico Entrou para a história Mas você chutou Uma sola ali Para cruzar a bola Foi Para o Pelé No primeiro gol Né O Tostão foi culpado Daquele cabeça de ovo Ele bateu Porra, ele dá para me dividir Mas na hora que eu vi o cara Eu bati e tirei Conseguiu tirar Porque se eu Se eu bato seguido A minha perna Aí o cara Podia ter peito Agora, Rivelino Ó Você cruzou aquela bola E o Pelé Não, não Cruzei não Não vai falar o que eu falava Não, eu vi o Pelé Eu cruzei Porque sempre tinha Dois homens muito presentes Na área Sempre era O Pelé e o Tostão Tavam Vamos dizer Cruzamentos Essas coisas Eram os dois caras Que tinham essa característica Que é a qualidade Que eram os dois Mas lá Mas como é que era Jogar com o Pelé Pelé no campo Fácil, né Pô Mas jogar com ele é difícil Quem não quer jogar com ele Quem não quer jogar com o Messi Porque todas as coisas E aquela seleção Tinha muito isso E a gente se conhecia muito O Pelé fazia esse movimento Eu já sabia Que ele queria aqui E quando ele fazia assim O Beck dá dois passos Ele dominava Ficar de frente pro Beck Dominado Aí ficar ruim pro Beck Mas o Jairzinho Já fazia assim Porque era veloz Então o Tostão Ele dava um pique E parava Porque o Tostão Não era veloz Então quando ele parava Eu só sabia Eu já metia nele E só ajeitava Ele só fazia O espelho Que a gente fala A característica Então Se torna fácil Porque eu não erro E eu vou servir Meu companheiro Numa situação Sempre boa Isso aí que eu acho Que é importante No vutebol Um passe diferenciado Não é tocar hoje Hoje eles dão Cinquenta passes Do lado E perde a bola Vamos dizer O importante é eu estou Eu sou um meio De criação A minha tendência Na troca Que é Amanhã eu tenho Eu tenho o Pelé Na frente Eu tenho o Tostão Eu tenho o Jair A tendência A minha A primeira Mas a primeira bola É pra eles A primeira bola É pra eles Sempre foi isso Ah não deu Claro que eu não vou dar de graça Mas vou tentar Mas sempre a preocupação Minha quando eu pegava Deus me deu essa condição Eu já tinha duas Duas Três jogadas Na minha cabeça Na final da Copa de 70 21 de junho De 70 Eu entrevistei Recentemente O Albert Tosi Goleiro da Itália Da final Por ocasião da morte Do Carlos Alberto Torres Ele me falou o seguinte Pelé Que a maior lembrança Que ele tem da final Não foi o gol Do Carlos Alberto Torres Foi o seu gol De cabeça Que ele falou o seguinte Rodrigo Eu nunca vi aquilo A bola veio cruzada O Pelé subiu O Burnett subiu O Burnett estava descendo O Pelé continuava lá em cima Falou O Pelé parou no ar E falou que até hoje Ele sonha Com a sua imagem Com o olho arregalado Cabeceando Fazendo gol Até hoje Ele falou que se lembra disso Assim Toda hora Falou Cara É uma coisa Que eu nunca vi Ninguém parar no ar O Pelé parou no ar Naquele dia Quem inventou essa coisa Foi o Pepe O Pepe Mas na realidade Foi na hora do salto Como O Bruno pulou antes Como ele saiu um pouco antes E eu saí um pouco depois Quando ele já estava parando Eu estava no impulso E aí por isso que pareceu Que eu estava Mas realmente Ficou mais fácil Para cabecear Porque ele já estava descendo E a sorte Que foi gol Porque teve um monte de cabeçada Que não foi gol Ninguém se lembra É verdade E o Bullitt depois do jogo Falou o seguinte Antes da bola rolar Eu parei Eu olhei para o Pelé Falei Pô mas ele é de carne e osso Que nem eu Depois do jogo Viu o que o Pelé fez Eu olhei para ele Falei assim Me enganei Falou isso Aliás Qual o lance Qual o lance que você lamenta mais Da bola não ter entrado Aquele chute do meio campo Contra a Tchecoslováquia O goleiro era o Vitor Ou contra o Uruguai Aquele drible do Mazurkiewicz Com a meia lua Sem tocar na bola Que você deu Qual o lance que você vê E você fala Puta mas esse tinha que ter entrado Bom Olha Na realidade Na realidade O drible No Mazurkiewicz Ele foi incrível Eu Porque Eu já achei que a bola Eu não sei o que aconteceu Se Muita confiança Depois que eu driblei Toquei Porque o gol estava livre Já tinha passado Eu saí Foi o único que eu saí Gritando Quando eu olhei Assim Para a bola A bola passou Eu falei Caramba Eu preferia Eu preferia não Queria que os dois entrassem Os dois de preferência Mas esse foi Que me deixou Um pouco mais Chocado Isso daqui Está guardado Há muito tempo E te pertence Olha isso aqui Por favor Há muito tempo Para te Os mais belos momentos Nossa Nossa senhora Eu nem sabia Que isso aqui Olha isso aí Nossa 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 Olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Olha a sinatura Olha o meu irmão Fala o César Você viu Você viu que não tem Nem maldade Você viu a sinatura Que está aqui não Tirando a minha Vai indo Vai indo Olha só Nossa Cara Isso aqui Jesus Cristo E as fotos Nossa Monchete Uma equipe linda Ney Bianchi Nossa Está lindo Não é Nossa Meu Deus Que isso Isso aqui Não tem preço Aqui não Nossa Senhora Que bom Olha isso aqui Nossa Senhora Estou impressionado Com os autógrafos Eu me lembro Olha que a minha memória É boa Não deu tempo Se o cara chegar Aqui é o gol É que é o gol É Já bate por cima Do banco Você vê A pequena área Está aqui O cara tentando chegar Basta lá Do outro lado Demais Demais Nossa Meu Deus E aí vem aqui Na Romênia Que é uma das novas Partidas que eu fiz Joguei muita bola Contra a Inglaterra Mas contra a Romênia Para mim Tipo assim Individualmente Eu fiz uma partida Brilhante Foi uma das bolas Exibição do Brasil Com 15 minutos Estava 3 a 0 Para nós E a Romênia Na época Era vice-campeão europeia A chave que o Brasil Pegou O Brasil pegou A Inglaterra Que era campeã do mundo Esse jogo Foi o segundo jogo Primeiro jogo O primeiro jogo Foi o Brasil E o Tchaklová Que nós vemos Que era campeã europeia Vemos de 4 a 1 Segundo jogo Campeão do mundo Terceiro jogo Vice-campeão europeia Mas aqui nesse jogo Se o Brasil Quem perdesse Sairia de Guadalajara Seria um transtorno Tinha que ir com outra cidade Se adaptar de novo E nós já estávamos baseados ali Há mais de 40 dias Nós ficamos 60 dias treinando Em Guanajuato Há 2.800 metros Alto, né? Aqui, ó Brasil, ó 14 de junho Tá vendo? 70 Brasil 4, período 2 E aqui 21 de junho 1970 Brasil 4 Itália 1 E no dia da semifinal Que eu não vi aqui ainda Brasil e Uruguai É dia do meu aniversário 16 de junho Nossa, que lindo Que lindo, cara Isso é um quadro mesmo, né? Isso é um quadro, sabia? É impressionante Nossa, amor Muito obrigado Imagina Félix, Carlos Alberto Piazza, Brito Clodoaldo Everaldo E Admirro Chirol Que é o grande artesão disso aqui De tudo isso que rolou Mário Américo Que vocês conhecem Foi um dos maiores maçotagistas Do Cidadão Brunheira Fez quase todas as copas Pumo Correio Tinha uma velocidade danada Jairzinho Gerson Tustão Rivelino Pelé Rivelino Faltou dessa no segundo Paulo César E Nocaut Jack Mário Américo 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 Legenda Adriana Zanotto Em mesa de bar não tem tititi, não há quem não goste das férias do Tri. Parabéns, Léo Russo, ao seu Maia, Léo Pérez. Belo samba em homenagem à seleção do Tri, que esse ano faz completas 50 anos. Um abraço, sucesso! Em todo jogo tinha gol do furacão Jairzinho. Que maravilha! E todo o povo gritando olé. Vamos que vamos! A Léo Russo te mostraram o vídeo, a música, muito boa. Continue, tá beleza. Nós ficamos muito satisfeitos. Avaliando, cara. Parabéns! Salve a seleção do Tri! Eram 90 milhões em ação. Hoje são mais de 200 no país. Que ainda aplaudem aquela seleção. Que fez o nosso Brasil mais feliz. Salve a seleção que fez o nosso Brasil mais feliz. Oh, meu Brasil, Brasil! Do Canhotinha e do Rivelino. Qual menino não sonhou em ser Pelé? Com elegância, o Tostão nos encantava. O Capita comandava o esquadrão de pé em pé. Em todo jogo teve gol do Jairzinho. Furacão pintava o sete e o povão gritava olé. Em mesa de bar não tem tititi. Não há quem não goste das feras do Tri. Em mesa de bar não tem discussão. Não, não. Salve a seleção. Em mesa de bar não tem tititi. Não há quem não goste das feras do Tri. Em mesa de bar não tem discussão. Não, não. Salve a seleção. Salve a seleção. Paulo César era craque e encantava a multidão. Salve a seleção. Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza, Everaldo, Clodoaldo, Gerson, Rivelino, Jairzinho, Pelé, Tostão, Paulo César, Edu, Roberto, Ado, Leão, Marco Antônio, Zé Maria, Joel Camargo, Baldoque, Fontana, Dario, Zagallo comandava essa seleção. Salve a seleção de sete. E aí E aí E aí Amém.